Olá pessoal, como vocês estão aí? Tudo tranquilo? Tudo bem? Um prazer novamente poder estar junto com vocês para a nossa aula de hoje A Vida dos Recém-Libertos, Cultura e Resistência A Vida dos Ex-Escravos, dos Recém-Libertos, a Cultura e também a Resistência Esse é o tema da nossa aula de hoje E eu quero convidar você a partir de agora para vir comigo no mundo do conhecimento Estou convidando você para vir comigo a partir de agora para o mundo do conhecimento Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao mundo do conhecimento A Vida dos Recém-Libertos, a Cultura e também a Resistência Vou compartilhar a nossa aula de hoje com você O nosso objetivo é discutir o papel das culturas letradas, não letradas E das artes na produção das identidades no Brasil do século XIX E principalmente, nós vamos identificar como os recém-Libertos da escravidão Continuaram suas vidas no Brasil logo após a lei Bom, retomando o nosso conteúdo Durante os séculos XIX, os imigrantes italianos, ucranianos, os japoneses Estabelecendo-se em solo paranaense e trabalhando inicialmente na agricultura Além das etnias que nós já estudamos, os alemães, poloneses, árabes, ucranianos, italianos, japoneses Lembra que eu falei, inclusive, para você da imigração dentro do município de Cambará Outras etnias imigrantes se estabeleceram no Paraná Contribuindo também para a construção do povo paranaense Quero compartilhar com você uma imagem Você reconhece a qual festa essa imagem faz referência? Você sabe ou não? Deixa para mim lá nos comentários Para você poder interagir comigo Qual festa essa imagem faz referência? É a festa do carnaval, não é? A foto observada trata-se de um desfile de escola de samba relacionada ao carnaval A maior festa popular do Brasil Na aula de hoje, vamos abordar, entre outros conteúdos, sobre alguns dos primeiros sambistas brasileiros Então, vamos para a história? Afinal, a história é uma matéria genial Lei Áurea, 13 de maio de 1888 Depois de muita pressão do movimento abolicionista A princesa Isabel assinou a lei Áurea Abolindo oficialmente a escravidão no Brasil Cerca de 720 mil escravizados foram libertos E ocorreram comemorações em diversas regiões do Brasil Nós tivemos aí muitas comemorações em diversas regiões do Brasil Bom pessoal, essa foto que eu estou mostrando para vocês É do Senado brasileiro passando a lei que aboliu a escravidão no Brasil em 1888 Mas, como ficou logo após a libertação? Depois dos festejos, a expectativa de melhores dias para os recém-libertos não se realizou Sem acesso à terra, educação e condições de exercerem plenamente a cidadania Muitos viviam o que? Marginalizados Alguns libertos migraram para as cidades em busca de emprego Mas, por vezes, os empregadores preferiam o braço imigrante ao atro brasileiro Mostrando uma foto para você A legenda da foto em Pompom, número 6, 18 de maio de 1907 Bom, ano depois da abolição, lutas e resistências afro-brasileiras As dificuldades socioeconômicas e mesmo o racismo Não impediram a luta e também a permanência da cultura afro-brasileira Fosse por meio de centros religiosos, clubes esportivos ou até mesmo atividades de lazer Uma dessas expressões culturais deu-se por meio de um estilo musical que tornou-se um patrimônio do Brasil O samba Na foto nós estamos vendo Ernesto Santos, o popular Donga e Mauro de Almeida Compuseram pelo telefone, tido como marco fundador do samba Ainda que a autoria seja questionada A letra, um trecho, né? Do samba, pelo telefone Quem for bom de gosto Mostra-se disposto Não procure um gosto Tenha um riso posto Faça alegre o rosto Nada de desgosto Ai, ai, ai Dança o samba com calor, meu amor Ai, ai, ai Entre as personalidades difusoras da cultura afro-brasileira do final do século XIX Início do século XX Nós tivemos o escritor Rui Mabarreto A compositora Chiquinha Gonzaga e o músico Pichinguinha Pichinguinha, entre muitos sambas, escreveu em parceria com Cícero de Almeida A Festa de Brancos Um trecho pra você, do samba, Festa de Branco, de 1928 Xinguinha na foto, né? Festa de Branco sempre acaba em arrelia Se vai de barriga cheia e sai com ela vazia Eu não me passo pra estas festas de chique Por causa de uma branca já quiseram me prender A letra, um trecho, né? No samba, Festa de Branco, de 1928 E a imprensa? Vamos falar agora, então, da imprensa negra Além da música e outras manifestações artísticas As dificuldades e também o preconceito Sofrido pelo povo afro-brasileiro Eram noticiados por meio de periódicos Editados por jornalistas negros Dos quais vamos destacar aqui 13 de maio A Pátria O exemplo E a Redação Eram periódicos, né? Editados por jornalistas negros E esses periódicos eram 13 de maio A Pátria O exemplo E também a Redação Ok? Muito bem, pessoal Na aula de hoje Nós estudamos sobre algumas das dificuldades Enfrentadas pelos afro-brasileiros Recém-libertos em fins do século XIX E meados do século XX Porém, as dificuldades não impediram As comunidades afro-brasileiras De preservarem sua cultura Inclusive expandi-la por meio da música Escrito e também da imprensa Nós vimos aqui, então Sobre a música Sobre a música Nós vimos aí o samba O Ernesto Santos O popular donga Mauro de Almeida Mostrei pra vocês também um trecho Do samba pelo telefone Aqui nós temos também o Xinguinha Festa de Branco de 1928 Temos também A imprensa negra Nos periódicos 13 de maio A pátria O exemplo E também A redenção Ok? Eu espero que Nós possamos ter atingido O nosso objetivo Com a nossa aula de hoje A aula de hoje A vida dos recém-libertos Cultura e resistência Espero mesmo Espero que nós tenhamos Alcançado o nosso objetivo Que você tenha ampliado um pouco mais O seu leque de conhecimento Sobre o tema Fica aí um vasto campo Para você poder fazer Pesquisas com relação ao tema Com relação à origem do samba No Brasil Sobre a cultura Sobre a imprensa negra São vários temas Que você pode abordar aí Sobre como ficou a vida Dos recém-libertos Da escravidão Ok? Um forte abraço para você Nunca se esqueça, viu? Que nessa vida Tudo tem seu tempo Tudo tem sua hora E que nesse mundo Nada acontece por acaso Grande abraço Seja muito feliz E até a nossa próxima aula